Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, eu sou Paulo Guedes, estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje nós estaremos falando sobre o capítulo 17, iniciando o capítulo 17, que é dos versículos de 1 a 3, que começa aqui a transfiguração. Vamos ler a passagem para que a gente possa depois fazer os nossos comentários. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Essa é aquela passagem clássica, onde Jesus revoga aquela passagem que está no Velho Testamento, da proibição de falar com os mortos. Porque Jesus transfigurou-se, e diante dos três discípulos que estavam junto com Cristo, aparecem Moisés e Elias e conversam com Cristo. Então, a gente vê muitas vezes um combate muito acirrado de outras vertentes do cristianismo, falando que a doutrina espírita é do demônio, porque lá no Velho Testamento existe uma proibição de consultar os espíritos de Piton, ou seja, os adivinhos. E as pessoas usam isso como se nós, espíritas, fôssemos adivinhos, fôssemos sacerdotes de Piton, como eram na época, e que por isso nós não deveríamos ser respeitados devido a comunicarmos com os mortos. Só que o próprio Cristo, na sua jornada, aqui no capítulo 17 do Evangelho de Mateus, ele conversa com Moisés e Elias. E aí joga por terra tudo isso. Jesus revoga essa lei. E a gente tem que entender, contextualizando, o que era na época. Porque quando se fala de uma proibição desse tipo, que na época os judeus estavam sob domínio de outros povos, como sempre ocorreu num período bem longo, e com isso os judeus iam nesses sacerdotes de Piton para ler sorte. É como se fossem hoje para as pessoas que jogam carta, as pessoas que jogam búzio. E aí Moisés, na época, estabelece essa proibição. A proibição de fazer consulta. Porque as pessoas assim, ah, meu filho vai ser feliz, ia lá e jogava. Ah, eu tenho e vou não comprar aquela vaca, ia lá e jogar. Tudo fazia um jogo, e lá nos adivinhos do futuro, para saber se poderia ou não. E aí estavam se perdendo. E surge a determinação de que era proibido consultar os espíritos de Piton. Então, nós estamos aqui numa realidade totalmente diferente. Nós, autores espíritas, não somos ledores de sorte. E, muito menos, damos orientação sobre o que fazer ou não no que diz respeito às coisas materiais. Se existe alguma casa espírita que faz isso, está fora dos padrões estabelecidos pela doutrina espírita. Nós somos uma religião cristã, de fundo moral e ético, que tem por objetivo ajudar o homem a se reencontrar com Deus e evoluir espiritualmente falando. Ponto. No que diz respeito a essas práticas que a gente sabe que existem dentro do mediunismo, não tem nada a ver com a doutrina espírita. Vamos, então, aqui, para começar, entender o que é transfiguração. São acontecimentos miraculosos. E, no caso aqui, é que foi testemunhado por Pedro, Tiago e João, que o rosto de Jesus brilhava como o sol e sua roupagem exterior tornou-se brilhante como a luz. A gente vê isso em Mateus, no capítulo 17, dos versículos de 1 a 9, e nós estamos hoje estudando até o 3. Nas próximas duas semanas, nós estaremos estudando o resto. Encontramos em Marcos, no capítulo 9, versículo 2 a 10, e em Lucas, no capítulo 9, versículo de 28 a 36. Então, os evangelhos sinóticos, se colocados paralelamente, a gente encontra textos muito parecidos. E, no caso aqui, a transfiguração está contida nos três. Marcos diz, nessa ocasião, a roupagem exterior de Jesus tornou-se muito mais branca do que qualquer lavandeiro na Terra poderia alvejar. Essa é a colocação de Marcos. É interessante que diverge um pouquinho a maneira de falar de cada um, mas o objetivo é sempre o mesmo e falam a mesma coisa. Lucas diz que a aparência do seu rosto tornou-se diferente. A transfiguração ocorreu no monte, pouco depois da Páscoa de 32 da Era Cristã, bem antes da última viagem de Jesus a Jerusalém. Desde o quarto século, o Monte Tabor, que as pessoas falam transfiguração do Tabor, tem sido considerado o local da transfiguração. Mas, gente, olha só. Isso parece improvável. Logo antes da transfiguração, Jesus e seus discípulos estavam na região de Cesareia de Filipe. Lembra? Por isso que eu falo que o evangelho ia ser lido na ordem que está. A atual aldeia de Bânias, conforme está em Marcos, capítulo 8, versículo 27. O Monte Tabor fica a 70 quilômetros a sudoeste de Cesareia de Filipe. Então é assim, Jesus estava seguindo um caminho, se desviou 70 quilômetros para subir o monte. Parece improvável que o Cristo e os apóstol tenham escolhido ir ao alto do monte, onde ocorreu a transfiguração depois de terem saído da região onde estavam. Marcos, capítulo 9, versículo 2, mostra isso. Gente, Jesus teria que ter se desviado do caminho que estava a 70 quilômetros. E a gente tem que pensar assim, numa área árida, desértica, a pé, andar 70 quilômetros não é pouca coisa. Então, assim, não existe hoje, nos estudiosos, eu prezo por estudo, que haja acontecido dessa forma. A gente vai ver que tem um outro monte, que é o Hermon, que é um monte que estava lá no caminho onde Jesus estava, que é a maior prova, e até porque não tem nenhuma referência em nenhum dos três evangelhos que é o monte de tabu. Se não tem nenhuma referência que é o monte de tabu, por que se decidiu por ele? Isso a gente vai ver que se decidiu no quarto século. Depois de mais de 300 anos, se definiu que era esse. Não só no evangelho, mas começou a ser pensado dessa forma. E as evidências mostram que não foi bem assim. Essa sessão, ela tem um paralelo lá, como eu já falei em Marcos, no capítulo 9, versículo 26, e a gente vê. Alguns intérpretes têm procurado lançar dúvidas sobre a historicidade deste acontecimento, por crerem que se deve à imaginação dos membros da igreja primitiva, especialmente criada para ilustrar a divindade do Cristo, ou histórias similares do Antigo Testamento, especialmente quando fala sobre o resplendor do rosto de Moisés ao receber a lei. dizem que foram reescritas e aplicadas a Jesus como se ele fosse o novo Moisés. Assim, quando você começa a estabelecer coisas que não estão no próprio evangelho, primeiro, o monte. Aí Jesus teria que ter feito um desvio de 70 quilômetros, depois voltar 70 quilômetros, só para poder subir o monte, e tendo o monte próximo, que é o Monte Hermon. E aí, como aconteceu um fato que é um fato inusitado, muitas religiões não têm como explicar isso. Nós da doutrina espírita temos. A gente sabe que Jesus emancipando a sua alma ali naquele momento, o seu perispírito resplandeceu. A gente vê isso em fenômenos espíritas. Claro, não na intensidade do Cristo, porque o Cristo é totalmente fora da curva. Mas a gente sabe que isso é possível e a doutrina espírita cientificamente explica. Que, não obstante essa verdade, é que nada soa veraz em face daquilo que sabemos de Jesus e suas experiências místicas. E as descrições que aqui são dadas são típicas dessas experiências. Num mundo comum, onde as pessoas estudam o evangelho de forma sem um apoio que a gente tem hoje na doutrina espírita, que nos explica a questão científica, dos fenômenos, como é que eles ocorrem, e onde houve já outras manifestações iguais, a doutrina espírita, a gente tem no seu histórico de estudos científicos e tudo. Sobre isso, fica complicado as pessoas aceitarem. E aí, como não aceito, vai para o campo do maravilhoso, e aí no campo do maravilhoso, as pessoas preferem dizer que não é verdade. Uma hora de grande esplendor é frequentemente associada às experiências místicas, quer historiadas, quer não nas Escrituras. Sempre tem uma aura de grande esplendor, né? O acontecimento que nós estamos estudando aqui, porém, ultrapassa a experiência comum, porquanto não envolveu somente Jesus, mas também Pedro, Tiago e João, os quais, diferentemente de Jesus, não estavam sujeitos a essa experiência. Eles não vivenciaram neles. Mas agora é interessante a gente ver isso. Todas as vezes que Jesus precisou fazer algum fenômeno de efeito físico, ele leva esses três médios, Pedro, Tiago e João. Porque eram médios de efeito físico. Se a gente estudar o Evangelho, a gente vai que em todas as passagens aonde ocorreu isso, realmente, nós vamos ter a presença dos três. Foi uma experiência de origem espiritual, gente. Uma revelação dada aos apóstolos sobre a glória do reino futuro, sobre a verdade do próprio Espírito, né? Jesus foi visto em sua glória espiritual, com toda a sua luz resplandecendo, né? Mostrando a imortalidade do próprio Espírito. Provavelmente, a gente vai falar assim, Moisés representou a neutralidade judaica da lei. Moisés era a representação da autoridade judaica da lei. Elias representou os profetas. E, junto, foram vistos como representantes da autoridade básica da religião revelada aos judeus. A maior autoridade da lei judaica, que é Moisés, e aquele que representava os profetas, um dos grandes profetas, se apresentam junto com Jesus, que estava trazendo a boa mão. sempre tem a questão das interpretações. Alguns intérpretes veem, nesse acontecimento, a existência de muitos símbolos, como o de Moisés, que representaria os que passaram pela experiência da morte, e o de Elias, como figura dos redimidos que serão arrebatados sem ver a morte. Porque, no Velho Testamento, acredita-se que Elias não morreu, ele foi arrebatado para o céu. A gente sabe que não é por aí. A gente sabe que foi, sim, o desencarno aconteceu, e ele continuou como espírito agindo. Então, vamos lá. Devido ao fato de o Novo Testamento não indicar tais lições, é pecar e exagerar os possíveis símbolos desse acontecimento. Não dá para a gente... Aí são sempre conjecturas. O versículo 5 é muito significativo, porque apresenta outro incidente da aprovação direta e divina à pessoa de Jesus e sua missão. quando surge a voz que fala, eis meu filho, como... A gente já viu em outras passagens se falando sobre isso. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando, Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem do capítulo 17, versículo de 1 a 3. E essa passagem diz o seguinte... Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés, Elias, falando com ele. Então, nós estamos falando aqui, já falando sobre a questão da revogação, da proibição de falar com os mortos, que está lá no Velho Testamento, que era proibir, consultar os Espíritos de Piton, que eram os adivinhos, que não eram do judaísmo, mas eram de povos que estavam tendo contato com os judeus, e aí Moisés cria a proibição, não tendo nada a ver com comunicação em si. E a comunicação, Jesus restabelece ela aqui, mostrando que aquilo não era daquela forma. Vamos lá. Outros significados, que apesar de acidentais, também são importantes, tem sido apresentado no decorrer do tempo, pelos pensadores e tudo. Primeiro, Jesus vendo claramente que já se aproximava a morte, necessitou de um consolo especial do Pai, da demonstração da aprovação divina em sua vida e obra. Como se isso fosse necessário, né gente? Jesus precisaria ali, ele estaria em dúvida, indeciso, e aí precisaria que alguém, que Deus viesse comprovar para ele, não, olha, uma demonstração, fizesse uma demonstração para ele de que realmente a aprovação da obra que ele estava realizando, Jesus era convicto do que isso era, era o governador espiritual da Terra. Ele sabia o que estava realizando. Segundo, Jesus precisou da demonstração do eixo do final de sua obra, precisou da prova de que o reino, apesar de rejeitado pelo povo, seria uma realidade futura, de acordo com o elemento de tempo que o Pai determinasse. Jesus não precisava nada disso. Jesus era consciente do processo que estava vivenciando, do projeto espiritual que estava executando e sabia quais são os resultados que viriam no futuro. Terceiro, os apóstolos também precisavam desse consolo, não só naquele instante em que estavam ligados a Jesus, mas também mais tarde após a sua morte, ressurreição e ascensão. O texto de 2ª Carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16 e 18, ilustra o fato de que esse acontecimento insuflou grande segurança e confiança e realmente a lembrança da realidade dessa experiência fortaleceu e conferiu maior autoridade à mensagem cristã. A experiência demonstrou com muito poucas outras singularidades e autoridade de Jesus, confirmando a sua identificação como Moisés prometido e a afirmação, a sua missão não somente em terrestre, mas como também uma missão espiritual cósmica. Ok, isso aí está bom. Os apóstolos precisavam mesmo de ver algo que dessem mais segurança a eles. Isso a gente não pode duvidar e fica patente aqui a transformação após isso dos próprios apóstolos. Então, essa terceira a gente concorda. As outras duas, eu acho que acreditar que Jesus precisava naquele momento de um consolo, de uma afirmação é duvidar da própria grandeza do Cristo. Os investigadores recentes se têm preocupado mais com o significado, propósito e pano de fundo da narrativa do que com as suas origens históricas, porquanto muitos têm a dizer-nos acerca do primitivo pensamento cristão. Harold Rensilfe traça todos os antigos motivos e alusões em sua obra Jesus Transfigurado, que é uma obra que foi publicada, não sei se tem ela aqui no Brasil, mas a gente tem ela lá fora, que contém uma biografia completa. Conforme ele fala, a história é fundamental histórica, relata uma visão de, ele fala, a visão dele de entronização de Jesus como Messias e sumo sacerdote que Pedro e outros puderam contemplar. Então, ele fala que ela é essencialmente histórica, então, real, fato que ocorreu. Ok, estamos, beleza aqui. Então, temos também Boiber, que fala também, cadê, vamos lá, o que ele fala, nega que isso tenha sido, que tenha qualquer vínculo com a ressurreição. A transfiguração ao invés disso seria a prefiguração da parúgia, da segunda vinda de Jesus. gloriosa, tal como se vê em segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, versículo 8, e no Apocalipse de Pedro. É Sherman Johnson que publica isso. Assim, a gente vai encontrando no decorrer do tempo, algumas pessoas falando sobre isso, uma coisa, outras pessoas falando sobre outra. Realmente, é um fato histórico, porque quando a gente não acredita que é histórico, a gente não acredita que seja verdade. Aí a gente começa a acreditar que foram histórias inventadas, mas não é. São fatos narrados em cima da realidade que aconteceu. E aí vamos continuando aqui. Seis dias depois, em Lucas, lemos cerca de oito dias depois. Está lá em Lucas, capítulo 9, versículo 38. Essa indicação de tempo demonstra que estamos diante de um acontecimento histórico, porque eles falam de tempo, e não diante de uma alegoria ou mito. Já é uma coisa que a gente vai mostrando. É bom a gente buscar esses detalhes para a gente ver que realmente é um fato histórico, como é tratado o tempo na época. Vamos lá. Pedro, Tiago e João. Vou falar sobre os três agora. Eram os três principais apóstolos, mas eram médios de materialização, médios de efeito físico. Nota-se que esses três também foram selecionados como as únicas testemunhas da agonia de Jesus no Jardim de Getsemane, quando Jesus vai orar. Ele vai orar. E também antes, quando da ressurreição da filha de Jairo, em Marcos, capítulo 5, versículo 37, efeito físico, Jesus precisou. Desejo de Jesus era de confirmar a validade da experiência da sua transfiguração por intermédio de três testemunhas oculares e também por causa de usar os elementos do ectoplasma que esses indivíduos eram capazes de doar, para que não se perdesse a utilidade que a experiência deve ter tido na história do seu ministério e no exercimento da autoridade e demonstrar da sua autoridade diante de tudo aquilo que estava acontecendo. E aí vamos falar quando fala que eles subiram um monte. O local tradicional, como eu falei no início, é o Monte Tabor, situado a 16 quilômetros de Carfanaum e a 70 quilômetros de onde eles estavam. Essa tradição, gente, foi originada por Cirilo de Jerusalém e por Jerônimo no século IV d.C. Olha só. Quatro séculos depois se definiu qual era o monte. Mas quando a gente olha a lógica a gente vê que não. Mas a opinião moderna nega essa tradição. Alguns historiadores afirmam que esse monte no tempo de Jesus contava com uma fortaleza ocupada por tropas, o Monte Tabor. E certamente Jesus não teria feito desse lugar um abrigo solitário e próprio para a oração. Alguns conjecturam que os seis dias entre a narração dos últimos acontecimentos a este foram gastos em viagem. E assim era impossível que estivessem em qualquer lugar perto do Monte Tabor. Todavia ninguém pode provar que se achasse viajando nesses dias. Outras ideias têm sido expostas mas a mais comum e aceitável é de que o local da visão foi o Monte Hermon. O Monte Hermon era bem visível e promeniente nas vivianças de Cesarela e Filipe onde Jesus estava. lá no capítulo 16 versículo 13 fala disso. E aí seis dias depois ou oito dias depois Jerusalém estaria a setenta quilômetros num lugar totalmente diferente. Lá em Cesarela e Filipe Jesus ficou com seus discípulos e provavelmente ficaram ou pelo menos devem ter ficado próximos dessa localidade. Há poucos montes na Palestina que merecem essa denominação de alto monte e o Hermon é um deles. Então assim pela proximidade de onde ele estava é provavelmente Jesus foi ao Monte Hermon e não andou setenta quilômetros para ir ao Monte Tabor. Mas cria-se algumas ideias que a gente tem que estar aqui combatendo analisando para depois a própria doutrina o próprio cristianismo não cair no ridículo. Marcos e Mateus usam a expressão foi transfigurado Lucas diz a aparência do seu rosto se transfigurou. De conformidade com Lucas essa transfiguração ocorreu quando Jesus orava. Mateus e Lucas mencionam especialmente a transformação ocorrida na fisionomia de Jesus. Ilustrando Mateus diz resplandecia como o sol. A gente vai observando os detalhes de cada um deles. Todos os três evangelistas sinóticos mencionam a transformação que houve em suas vestes. Mateus diz branca como a luz Lucas resplandeceram de brancura e Marcos fala com maior ênfase ainda sobre modo brancas como nenhum lavandeiro na terra poderia alvejar. Evidentemente a fonte de informação foi a mesma. Pedro porque Mateus não estava Lucas não estava Marcos não estava João pode ter sido João ou Pedro os dois que estavam presentes e aí contaram para os outros apóstolos depois chegou a Mateus que escreveu o primeiro evangelho depois Pedro contou a Marcos e aí a coisa foi chegando a todos. As informações que temos indicam que a luz não brilhou sobre Jesus como se tivesse uma fonte luminosa exterior mas veio principalmente de dentro dele é a luz espiritual a luz irradiou era uma luz de branco ofuscante luz de glória celestial luz de homem mortal agora glorificado luz de um espírito puro a gente pode partir por esse caso pelas histórias de experiências místicas podemos saber que grande esplendor e frequentemente associado a esse tipo de experiência e aqui temos provavelmente o exemplo mais notável desse fato na experiência humana nenhum outro espírito conseguiu fazer uma coisa desse nível só com Cristo mesmo então a gente a gente vai vendo que foi um fato realmente muito ilusitado o vocábulo grego aqui traduzido por transfiguração em português é realmente a palavra metamorfose que significa mudança de forma morfe e má das palavras gregas que significa forma Paulo utilizou do mesmo termo no Romanos capítulo 2 versículo 2 ao falar de transformação do homem interior isto é a vida interior do homem a palavra morfe também é usada para indicar a forma do corpo de Jesus após a ressurreição a passagem de 2 Coríntios capítulo 3 versículo 18 usa a palavra ao aludir a história do rosto refugente de Moisés mas aplica essa transformação a todos os crentes e a gente vai encontrando diversas outras passagens que falam sobre isso e só para a gente poder encerrar apareceram Moisés e Elias Lucas apresenta a natureza da conversa os quais apareceram em glória e falaram de sua partida que ele estava para cumprir Jerusalém a expressão do grego traduzida por cis serve de elemento comum que introduz uma característica um elemento principal do acontecimento narrado elemento notável foi a aparição de duas personagens famosas do antigo testamento alguns até não aceitam a aparição objetiva desses homens mas acham que o acontecimento foi um tipo de visão que dispensava a presença literal deles entretanto a maior parte dos intérpretes compreendem corretamente que eles realmente apareceram e não há razão nenhuma para que se negue a possibilidade de tal aparição isso não tem sido raro na história do homem e as escrituras afirmam a sobrevivência e a existência posterior daqueles que já morreram então a gente vê que realmente aconteceu então ficamos por aqui semana que vem estaremos mais uma vez reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus até lá A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade Produção e apresentação Paulo Guedes